Calma que o Gustavinho tá concentradíssimo Quem é, Gustavinho? É o Guilherme Calma, segura, segura, segura Será que é o Guilherme? Deixa eu tirar não Colocar aqui, atenção Torcida, torcida Será que é o Guilherme? Abre os olhos Êêêêêêêêê Palmas gente, palmas E aí, galerinha que acompanha o nosso canal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Deixa o like neste vídeo, deixa o likezinho especial e o comentário. Você também pode me acompanhar diretamente no Instagram, arrobaelizelsilvatv. Lá tem stories fofinhos e bonitinhos todos os dias. Também pode acompanhar o Eliton, o arroba do Eliton é o elmeddd. É o Instagram criado com 10 anos de idade. Aí o cara vai crescendo e não tem coragem de mudar esse arroba. Mas enfim, olha, adivinha onde é que eu tô? Adivinha onde é que nós estamos? O vídeo de hoje é um vídeo muito especial porque eu tô trazendo presentes dos inscritos pra família da Conceição, que é uma família extremamente abençoada e já conquistou o coração de todos nós. Não é verdade? Gêmeas, 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 vem, 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 vem. Desfilando de mãos dadas, de mãos dadas. Dá a mão pra maninha. Isso. Agora dá dois pulinhos. Dá três pulinhos. Não. Então dá quatro pulinhos, bora. Um, dois, três, quatro. Muito bom, parabéns. Cadê a Tati? Se a Tati vim de cara fechada pra cá, meu amigo do céu. Vem, Tati. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Parou. Sorriu. Girou. Aê, é isso aí. Valeu, valeu, valeu. Pessoal, estamos aqui com os dois pacotes que vieram especialmente pra família da Conceição que os inscritos enviaram, tá bom? Mas antes a nossa abertura que todo mundo gosta de ouvir aí de casa e que a gente ama fazer, que é mais ou menos assim. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sim! Que massa! Tudo jóia? Estão prontos pra descobrir o que tem dentro dessa caixa? O gato. Cadê o gato? O gato correu. Rapaz, Gustavinho. Tu viu o gato pulando aí a cerca, foi? Eu? Pois tá bom. Bora voltar pro foco. Vocês querem abrir a caixa, sim ou não? Sim! Que bom, tranquilo. Pra poder abrir essa caixa, nós vamos participar, fazer aqui alguns desafios muito especiais. Quem quer participar? Quem quer ser o primeiro? Cri, cri, cri. Ó, vem Guilherme, vem Guilherme. O Guilherme vai ficar aqui. Vem cá, mamãe. Mamãe tava colocando a... A Kêmely na rede. A Kêmely na rede. A Kêmely dorme na rede, né? A Kêmely acorda muito durante a noite? Acorda um bocado. É, umas três, quatro vezes? Perdi até a conta de conta da corda. Tu falou que tu foi vacinar ela agora, foi? Foi, foi de manhã vacinar ela. Levou três vacinas, duas no lado de uma perna só, e a outra na outra e uma na boquinha. Ah, três vacinas e a gotinha, né? Agora ela tá dormindo, né? Tá dormindo. Ela tá muito enjoada. É, tá certo, tá certo. E esses efeitos aí mesmo. Olha, é o seguinte, nós trouxemos duas caixas pra vocês, mas existem uns desafios pra que vocês possam ganhar um presente, tá bom? Deixa eu separar pra cá. Eu vou colocar aqui, tá bom? O primeiro presente que vocês vão concorrer é esse pacote aqui. A família só vai levar pra casa, se cumprir os desafios e se acertar. Tá bom? Combinado? Pessoal que tá acompanhando em casa, assista esse vídeo até o final, porque esse vídeo é top. Vem pra cá, Guilherme. Fica assim, desse lado aqui, correto? E agora eu preciso que o Guilherme feche os olhos. Aproxima aqui, câmera, que eu vou fazer uma mágica muito especial. Nossa, que mágica, né, meninas? Mostra que as meninas estão com medo nesse momento, tá bom? Você vai prometer que não vai abrir os olhos. Combinado? O coração dele tá quase pulando aqui, ó. Vem sentir o coração dele aqui, Gustavo, ó. Ó, é o seguinte, ó. Olhinhos fechados, glu, 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 glu. Vem cá, vem cá, vem cá. Olhinhos totalmente fechados. Vem aqui. Guilherme, a função é o seguinte, você não pode abrir os olhos e vai ter o desafio de adivinhar qual pessoa que tá aqui na sua frente. Você tá enxergando, eu falei que ele tá enxergando. Tu tá enxergando? Tá não, né? Quantos dedos tem aqui? Quatro. Quatro. Feche os olhos, bem apertadinhos. Não deixa, não deixa. Tá bom? Atenção. Coloca a mão pra frente, a minha participante. A torcida fica aí na expectativa. Coloca a sua mão aqui pra frente, você vai tocar nessa mão aqui, dessa menina. Ô, meu Deus do céu. Quem é que tá na sua frente? Ei, não, só na mão, só na mão. É a Ingrid. Calma. Olhos bem fechados. Ele tá dizendo que é a Ingrid. Não, acho que não é a Ingrid. Quem é? É a Mimi. Torcida, é a Mimi? Não. Não? Não. Errou, Guilherme. Errou. Abra os olhos e veja quem está na sua frente nesse momento. Ah. É a Mimi. É. Ah, não, gente, me enganaram. Como é o nome dela? É Yasmin. Tu não conheceu, não? Não. É a Mimi, é? É. Rapaz, então ela acertou. Palmas! Rapaz, me enganaram direitinho, né? Preciso de mais um participante. Quem quer vir aqui na frente? Vocês precisam acertar três desafios. Beleza? Vem, Tati. Vem, Tati. Já escuro logo a Tati. Vem pra cá, Tati. Tá preparada, Tati? Agora é a sua vez de tentar adivinhar quem é a pessoa que vai estar à sua frente. Fecha os olhinhos. Plim! Olhinhos fechados. A torcida tá feliz? Sim! Ah, não. A torcida tá aí com fome. Mas vamos continuar assim mesmo. Deixa eu escolher aqui um menino. Eita, meu Deus. Acabei falando, acabei falando, acabei... Não posso falar de jeito nenhum. Olha só. Tô com a pessoa aqui na minha frente e ela vai tentar adivinhar que pessoa é essa. Vem pra cá. Tati, coloca a mão direita pra frente. A outra direita. É não, é a direita mesmo. É essa daqui. Filhinha, coloca a mão aqui em cima da mão da Tati. Tá bom? Nesse momento, se errar, gente, perde tudo, viu? Perde tudo. Não, perde tudo. Quem é, quem é, quem é? É, vamos contar cinco, quatro, três, dois, um, zero. Quem tá à sua frente? Ingrid. Ingrid. Torcida, quem tá à frente dela? É a Ingrid? Sim. É porque ela ouviu a Mimi falando aqui atrás. Ela conheceu pela voz do Mimi. Ah, não, gente. Foi, não foi, não foi. Foi, ela ouviu. Então acertou, acertou? Acertou. Palmas! Pronto, falta só mais um desafio. Você já tem dois pontos, tá bom? Acertaram dois. Falta mais um, então. Deixa eu ver quem é que eu vou escolher. Vem cá, Gustavo Lima! Mostra o músculo pro povo aí que tá te acompanhando. Assim. Isso, meu filho. É forte. Tu vai ter que acertar quem é que vai estar aqui contigo, tá bom? Combinado? Fica mais pra cá. Atenção. Fecha os olhos, Gustavo. Eu não vou fechar nele, por quê? Como é que é o negócio? Ele vai abrir o olho. Ele vai abrir o olho? Ele não dá conta, então. É isso que vocês estão querendo dizer? Tá ligado, irmão. O Gustavo Lima não vai conseguir ficar com o olho fechado, então? É isso que vocês estão querendo dizer? Será, Gustavo? Tu consegue ficar com o olho fechado? Meu Deus. Fecha os olhinhos, vai. Pronto. Bota a mãozinha pra frente. Assim. Atenção, Gustavo. Deixa eu pegar aqui a pessoa que você vai ter que tentar adivinhar. Segura, segura. Vem cá, vem cá, vem cá. Gustavo, com os olhos fechados. Não inventa de abrir esse olho, Gustavo. Menina, calma, 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 calma. Gustavinho, não lambe o beijo, Gustavo. Fecha o olho, Gustavinho. Pronto. Gustavo Lima, o Brasil tá contigo, viu? O Brasil inteiro tá com você. Atenção, gente. Se o Gustavo acertar, vocês levam o prêmio pra cá. Deixa eu dar o prêmio logo pra Tati ficar segurando aqui, que é pra ela sentir a emoção. Tá bom? Eu quero a torcida bem forte se o Gustavinho acertar. Combinado? Atenção. Vai pra lá, torcida. Torcida tá invadindo aqui já. Fica todo mundo junto. Atenção, 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 atenção. Gustavinho, olhinhos fechados. Coloca a mão em cima da mão do Gustavinho, vai. Gustavo. Quem é essa... Não abra os olhos, Gustavo. Quem é essa pessoa, Gustavo? Quem é, Gustavo? Tu abriu os olhos, Gustavo? Eu abriu. Eu abriu. Vem, bora dentro. O Gustavo, ele deu uma leve abertura nos olhos. E viu que era o Guilherme. Bora trocar. Volta pra lá, Guilherme. Deixa eu conversar com o Gustavo aqui, problemas técnicos. Gustavo, não pode abrir os olhos. Tá bom? Combinado? De ficar com os olhos fechados. Tá bom? Certinho? Fecha os olhinhos. Vem pra cá, vem pra cá. Deixa eu ver quem é o escolho. Pam, 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 pam. Mam, mamãe mandou escolher esse, esse daqui. Vem, 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 vem. Gustavo, se tu abrir o olho, tu perde tudo, Gustavo. Um milhão de reais. Ó, se o Gustavo acertar, quero todo mundo dançando, viu? Pulando, gritando. Atenção. Olhinhos fechados. Vou até colocar minha mão aqui na frente, caso a confeção não deslize. Toque na mão do Gustavo. Não abre os olhos, Gustavo. Apenas diga quem é. Quem é? Calma que o Gustavinho tá concentradíssimo. Quem é, Gustavinho? O Guilherme. É o Guilherme. Calma, segura, segura, segura. Será que é o Guilherme? Deixa eu tirar a mão, colocar aqui. Atenção, torcida, torcida. Será que é o Guilherme? Abre os olhos. Palmas, gente, palmas. Guilherme, você é um cara espetacular. Guilherme, eu quero usar. Gustavo. Olha, Gustavo. Gustavo, é espetacular. Gente, Gustavo merece palmas. Palmas. Muito bom. O presente aqui já ganhou. Separa aqui. Bota lá em cima daquele suporte. Dessa vez, quem vai ter que adivinhar quem é quem é a Conceição. Tá bom? A Conceição vai ter que adivinhar quem são os filhos dela. Se errar, perde tudo. Olha, aqui são cinco crianças. Conceição, tu tem que acertar no mínimo três. Tá bom? Se você acertar menos de três, essa caixa volta para São Paulo. A caixa está bem aqui, ó. Vai voltar para São Paulo. Tá bom? Querem que essa caixa volte, sim ou não? Sim! Quem quer ganhar essa caixa? Aê! É isso aí, é isso aí. Deixa eu guardá-la aqui. A Tati não quer não. A Tati não quer não? Quer? Quero. Ah, tá. Foi! Conceição, atenção. Gente, silêncio total a partir de agora. Aproxima aqui da Conceição. Conceição, tu acha que é um desafio fácil ou difícil? Fácil. Difícil só da argona. Ah, é verdade. Difícil só as gêmeas, né? Tá, não tem problema nenhum. Nesse momento, você vai fechar os olhos. Não abra por nada os seus olhos. Aproxima mais. Deixa eu ver se está tudo certo por aí. suspense, ó. Todo mundo com silêncio, hein? Silêncio total. Fechou os olhos? Aproxima aqui o édito da galera. Todo mundo em pé. Todo mundo. Vamos embarassar todo mundo. Vamos embaralhar todo mundo aqui. Vai girando. Vem pra frente. Vem pra trás. É assim que a gente faz. Pronto, 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 pronto. Faz a fila. Aqui. Silêncio. Sem falar. Vem cá, vem cá, vem cá. Primeiro participante já está aqui. Apresentado. Correto? Coloca a mão direita pra frente, Conceição. E a pessoa também coloca a mão direita pra frente. Atenção, atenção, atenção. Só tem uma chance. Você tem cinco segundos pra adivinhar quem é essa pessoa. É o Guilherme que ele sorriu. É o Guilherme! Vamos! Muito bom. Volta, Guilherme. Gente, não pode fazer barulho. Ela escutou o Guilherme sorrindo. Mas já tem um ponto. Tá ótimo. Permaneça com os olhos fechados. Gira, 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 gira. Temos aqui mais um participante. Tá bom? Esse aqui é difícil, gente. Eu sinto muito, tá? Informar a vocês. Vamos. Olhinhos fechados. Olha. Silêncio. Tá bom? Combinado? Todo mundo aí atrás também em silêncio. Coloca a mãozinha pra frente. Atenção, Brasil. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Quem é esta pessoa, Conceição? É o Gustavo. Gustavo Lima? Ou o Ingrid? O Gustavo. Tem certeza? Eu acho que é a Ingrid. Não, é o Gustavo. Acertou! Palmas! Rapaz, rapaz, a mulher não deixa passar nada. Entra pra aí, entra pra aí, entra pra aí. Meu Deus do céu. E agora, Brasil? Silêncio total. Vamos, 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 vamos. Faz o giro, faz o giro, faz o giro. Mãozinha direita pra frente. Mãozinha também. Atenção. Cinco segundos. Cinco. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Pode soltar a mão. Foco na Conceição. Silêncio total. Quem é que estava tocando nas suas mãos agora há pouco? Eu não sei não, vou chutar. Chuta, chuta, chuta. A Ingrid. A Ingrid. Silêncio total. Eu não posso dizer se você acertou ou não, porque se eu disser que é, você sabe quem é que está lá. Certo? Então vamos voltar. Deixa eu pedir ajuda profissional aos universitários, que eu nem sei quem é quem. Bora mais pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem o Ed, vem o Ed, vem o Ed, vem o Ed, vem o Ed. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Gente, ela acertou? Não. Não, ela não acertou. Quem foi que eu levei pra lá agora, hein? Foi essa. Ah, foi essa. Ela falou que era quem? Eu, Ed. Então ela errou, não foi? Foi. Deixa eu escolher aqui uma pessoa nesse momento pra gente levar, tá bom? Vem cá, vem cá, vem cá. Todo mundo em silêncio aí. Silêncio total. Mão direita pra frente, Conceição. Atenção. Atenção, Brasil. Cinco segundos pra adivinhar. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Zero. Silêncio total, silêncio total. Não vou dizer se acertou e nem que errou. Vamos guardar aqui essa pessoa. Vou consultar novamente os universitários. Vem, 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 vem. E aí? E aí? Ela acertou? Ela ia. É, ela acertou. Mas a tua, ela errou, não foi? Então tá bom. Silêncio, silêncio, viu? Vamos para o próximo participante. Todo mundo em silêncio. Tá bom? Quem falar, perde. Tá bom? Vamos. Próximo participante. Esse menino... Meu Deus do céu. Ai, não acredito nisso, não. É, mas tem vários meninos. Tem dois, né? Silêncio total, meu povo. Atenção, povo, povo, povo. Isso aqui a gente vai aumentar o nível de dificuldade. A mãozinha assim, fechada. Tá bom? Mão direita para frente, Conceição. Atenção. Cinco segundos. Cinco, quatro, três, dois, um... Calma, 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 calma. Fica aqui na frente. Ninguém abre os olhos. Será que é o Guilherme que tá na frente dela? Gente do céu, hein? Eliseu, mas tu é mau, Eliseu. Tu aumentou o nível de dificuldade. Tá bom? Conceição é triste. Saber disso. Guelho, tu pega a caixa, que a caixa tá voltando pra São Paulo agora. A torcida não quer. A torcida tá aqui, mas a torcida não pode dar um pio. O que é isso? Não pode falar, viu? A torcida tá aqui totalmente nervosa. Aproxima mais aqui. Conceição, abra os olhos pra ver quem está na sua frente. Ah, meu Deus do céu. Ela tá conformada com isso. Gente do céu. Bora ver tu aqui, Guilherme. Ah, ela quer conhecer por aí. Mas vamos lá. Vamos fazer as contagens, tá bom? Contagem de volta. Volta pra lá todo mundo. Eu vou chamando de um por um. Tá bom? Vem cá. Ingrid. Vem cá, Ingrid, comigo. Pode falar. Não tem problema não. Agora tá liberado. Ela tava com medo de falar. Gente, ela acertou que era a Ingrid? Acertou. Acertou? Palmas! Muito bom. Dá um abraço na mamãe. Aí. Próximo. Próximo, próximo. Vem cá, Gustavo Lima. Gente. Olha pra cá, Gustavinha. Ela acertou que era o Gustavo? Acertou. Tem certeza? Palmas! Olha, a mamãe já tem dois pontos. Precisa de mais um pra essa caixa não voltar. Tá bom? Gustavo, dá um abraço na mamãe. Próximo. Aí. Guilherme. Mamãe acertou que era o Guilherme? Não. Ela disse que o Guilherme era outra pessoa, né? Ela acertou, Guilherme? Aceitou. Não, ela realmente falou. Ela acertou. Ela falou o nome do Guilherme. Só que aí na outra pessoa, ela também falou o nome do Guilherme. No entanto, ela acertou. Palmas! Volta pra lá, Guilherme. O que é isso, bebê? O que é isso, bebê? Olha aqui. Essa aqui é a Ingrid, né? A miminha. A miminha que tem um sinalzinho na bochecha. Gente, é fácil de identificar essas duas meninas. Vem cá, filha. Ei. Vem cá. Olha. Pro Brasil nunca mais esquecer. Todo mundo sério. Sério. Olha pra câmera. Seriedade. Cola mais aqui. Bota a mãozinha aqui na irmãzinha. E a irmãzinha bota a mão aqui na outra irmãzinha. Olha pra cá. Nesse momento. Gente, como é que nós vamos identificar essas meninas? É muito fácil. Tá? Pelo sorrisinho. Uma tem o dentinho de coelhinho. Deixa eu ver quem é. Ó, já apareceu. Tá vendo? E a outra tem o dentinho de coelhinho também. Só que mais juntinho. Não é? E o teu é de que, então? O dela é de coelhinho. O teu é de que? De ratinho. De ratinho. De papagaiozinho. Vamos lá. Olha pra câmera. Todo mundo séria, séria. Agora dá um sorrisinho. Vai. Um, dois, três e... Eu acho que deu pra galera entender mais ou menos. Tá bom? O que foi que eu chamei aqui? Tá tudo misturado aqui. Pronto. Foi a Mimi. Tá certo? Isso. Ela acertou que era a Mimi? Errou. Ela errou? Errou a Mimi. Ah, Mimi. Puxa. Queria trocar ainda? É. Tava trocado. Você falou invertido. Tá bom? Volta pra lá as duas. Por favor. Vem cá, Tati. Vem cá, Tati não. Vem cá, Guilherme, né? Na segunda visão da Conceição, é o Guilherme. Tudo bem, Guilherme? A mamãe acertou que era a Tati? Não. Não. A mamãe fez quantos pontos? Três. Todo mundo de pé. Bora fazer a contagem dos pontos. Eu falei que ela iria ganhar se conseguisse quantos pontos? Três. Três pontos. Então, vamos lá. Vamos para os pontos. Um. Dois. Três. Três. Ganhou! Êêêê! Muito bom, Conceição. Parabéns. Você só errou dois. Dois filhos. Essa aqui é a caixa de Conceição. Segura, 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 segura. Vamos agora tentar descobrir o que mandaram para essa família top. Vale lembrar que esse presente é um oferecimento de Luísa. Tia Luísa lá de Tatuí, São Paulo. Tá bom? Palmas para a Tia Luísa. Muito bom. Vamos lá. Parece que está tudo identificado. O que é isso, gente? Acho que é do Guilherme. Será que é do Guilherme? Será? Meu pé é maior. Será, 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 será? Vamos ver a identificação. Tem identificação? Não tem. Não tem ainda. Daqui a pouco eu vou conferir a mensagem se ela colocou alguma observação. Mas vamos para o próximo. Vamos começar por essa sacola maior aqui que é para tirar um pouquinho da caixa. O que está escrito aí, Conceição? Consegue decifrar? O Gustavo disse que está cheiroso. Está cheiroso, Gustavo? Para as gêmeas. Para as gêmeas. Quem são as gêmeas? Tem certeza? Não, acho que está errado. Ela não separou, é para usar as juntas. Ah, é? Olha aqui, galera. Para as gêmeas. Não separei para usarem juntas. Olha, palmas para a gêmea. Deixa eu tirar essa caixa aqui para ficar mais leve. Pega só a sacola de cima. Pronto, pronto. Agora dá para ver direitinho. Ela vai fazer a abertura. Olha. Gente, que linda. Olha. Menina, que coisa mais linda. Vai segurando aí. Vai segurando. Dá para botar na cabeça do cabelo dela logo? Vem mais para cá, princesinha. Vou botar para aqui. As princesinhas estão todas acanhadas. O que está acontecendo? Quem foi que pediu tiara? A Ingrid. Foi? Você vai colocar aqui. Vem cá, vem. Eu posso colocar a tiara na minha filha? Sim ou não? Sim. Ó, tio. Olha como é que coloca, meu Deus. Ah, sim. Ah, atrás da orelha, né? Você quer ir em cima da orelha. Deixa eu ver, filha. Olha, meu Deus. Olha, meu Deus. Então, coloca. Ela sabe colocar? Coloca para o tio. Não, não sei não. Sabe não, filha? Vai aprender. Vai aprender. Ó, é assim. Isso, Jesus. Ficou bonita, não é? Ficou linda, né? Gente, essa mulher é muito linda. Olha, tem mais tiara. Essa daqui é de laça linda. Olha. Que fofinha. De sushinha. Vai para trás. Ei, vai guardando aqui, vai guardando. Deixa eu mostrar mais o que tem ali. Boceira. Olha. Boceira. Boceirinha. Ei, vai lá. Dando para trás. Dando para trás. Vai colocando aqui. O batom para ficar bonito aqui, ó. Olha, batomzinho de criancinha. Ei. Ai, aqui, aqui, ó. O que? Essa entende, né, cara? Ela entende de maquiagem. Ela entende. Ó, tem mais tiara, coisa mais linda. De laçinha. De quem é isso aqui? Uau. Será que de quem é isso? Será? Está managando isso. Ei. Que coisa linda. Olha a outra aí, ó. São iguais. São iguais? Eu acho que sim. Não, são diferentes. Nós somos as bonequinhas. É. Prontinho. Para minha filha ir para a igreja. Tá bom. Próximo. Gente, a Conceição foi dar de mamar para a... Camila e Vitória. Camila e Vitória. E a Tati vai distribuir aqui para as irmãzinhas e vai ajudar na distribuição dos presentes. Pode pegar, Tati. Entregar para elas. Faça aquilo que a sua mãe estava fazendo. Gustavinho está com som. Gustavinho, você é som, né, meu filho? E aí. Música 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 Se inscreva no canal Pessoal, só ressaltando que isso aqui foram presentes enviados pela tia Lu e pela tia Fernanda, tá bom? A gente vai aqui verificar. Ela mandou sandálias para as gêmeas, mas eu tô achando que ficou muito grande. Calça aí, neném. Vamos ver como é que fica, tá bom? Mas se não servir nenhuma, serve nas demais. Oh, minha princesa ficou grande, ficou grande, tá bom? Dá no teu pé, Tati, sua sandália? Será que dá no pé da Tati? Calça aí, Tati, vamos ver como é que fica no seu pé, tá bom? Deixa eu ver. Não, deu certo. Calça de novo. Aí, o filho tá sorrindo. Lindo, 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 lindo. Olha, tem essa outra aqui também, que é o mesmo tamanho, vai dar no pé da Tati também. Compartilhar com a sua mamãe, tá bom? Pode ser compartilhado com a mamãe, não tem problema não. Deixa eu colocar aqui dentro. Olha o tamanho do pé dele. Como é que ficou aí? Deixa eu ver essa daqui de quem é. Se é do Guilherme ou do Gustavo. Gustavo, calça aí, por favor. Lembrando que o pessoal que não ganha agora, não tem problema, gente. Nós vamos providenciar. Cadê cabia aí, ó, cabiu. Cabiu? Cabiu não. Só um pouquinho. Guilherme, calça aqui, Guilherme. Vamos ver. Também não coube no pé do Guilherme, ficou muito. Então, pela lógica, vai ser pro Gustavinho. Calça de novo, filho. Não, mas ó, isso aí, olha. Crescendo um pouquinho. Mas o pé do Gustavo é grande. Olha, é novo. Tá crescendo, tá bom? Tá crescendo. É novo demais, eu sou muito. E quem é que é de cara aí? Vamos lá, tem mais coisas. Isso aqui são coisas, é, peças íntimas infantis. Deixa eu botar pra cá. O Gustavo, hein? É, aqui também são peças íntimas infantis. E, rapaz, vamos começar por essa daqui, então. Por essa aqui, Tati. Vai abrindo aí. Vai abrindo. Vai abrindo. Será que tem? O que que a gente tem aí? Opa. Opa. Pra mim que não é. É, eu ia ter muito, tá bem. Pra mim também não. Short. Gustavo. Não. Não, não. Tudo bem. Ah, rapaz. De quem é? Vê aí o tamanho. Peraí. Peraí. A Tati tentando testar no menino aí. É, isso aqui é teu. Isso aí é do Gustavinho. Gustavo Lima. Galera, depois a mamãe vai verificar quais roupas ficam mais adequadas nas crianças. Não tem problema não. Vê o pessoal que tá assistindo em casa aí. Não se preocupe em relação a isso. Deixa eu ver aqui, Gustavo. Nossa. Ah, isso aqui dá pra não gostar. Vem mais pra cá, Gustavo. Vem pro limpo. Vem pro limpo. Pula pro limpo. Vira pra cá. Deixa eu ver. Nossa, Jesus. Tá correndo? Tá ótimo? Deixa eu ver daqui. Deixa eu ver, menino. Vamos vestir logo aqui. Arriba o braço. Deixa eu ver do vídeo. Abaixa o braço. Arriba. Ah, não. É abaixo. Deixa eu colocar aqui. Volta aqui. Vamos fazer o teste logo aqui. Que é porque eu gosto de fazer o teste aqui. Pra galera ver como é que tá, né? Olha aí, Luísa. Tia Fernanda e Tia Luísa. Um espetáculo, menino. Lindão. Pode tirar e guardar, viu? Deixa eu ver essa daí. Deixa eu ver. Ó, essa aqui já é maior. De quem é essa aqui? Só pode ser do? Guilherme. Quer vestir, Guilherme? Vai lá. Vai lá dentro. Veste uma dessa aqui e volta. Isso aqui também é seu? É. É muito menor dentro. Não. Isso aqui é pequenininha. Isso aqui é Gustavo Lima também. Vem, Gustavo Lima. É duas vezes pro Gustavo. É, Gustavo Lima, menino. Deixa eu guardar aqui. Vai lá dentro. Veste isso aqui e isso aqui. Aí meu filho volta. Tá, filho? Olha aí, ó. Vai lá. Vem cá. Vem pra cá. Ó. Ficou top. Top, 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 top. Tá bom? Top. Isso aí é do Guilherme. Esse aqui também. Esse aqui é bem maior. Isso aqui são maiores? Tá, vamos lançar um desafio. Vamos botar a galera pra vestir logo essa roupa? Tu quer vestir qual, Guilherme? Esse? Esse aqui é da parte. Ou esse? Escolhe um dos dois que você vestiu agora pra gente. Esse aqui é da parte, olha. Qual dos dois tu quer vestir agora? Esse aqui é da parte. Tem essa camisa aqui também, ó. O Guilherme ganhou. Linda, 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 linda. Escolhe um conjuntinho e vem aqui pra gente. Vai lá vestir dentro do quarto também. Que a gente quer mostrar. Esse aqui é do Guilherme. O que é isso? É da Tati. Da Tati, do Guilherme. Peraí. Não cabe não. Não, isso aqui é do Guilherme. Isso aqui é masculino ou feminino? Forças do Brasil. Ai, acho que é masculino. Gente, eu acho que é masculino também, hein? Isso aí eu creio que é da mamãe. Olha aqui, olha aqui. Não sei. É, gente. Que coisa mais linda. Fica aqui. Os meninos que estão vestindo roupa nova já ficam aqui que vão fazer um desfile. Já, já. Jázinho. Da mamãe ou da Tati. Eu não sei identificar muito bem, não. Elas vão conversar. É, elas vão conversar depois. O importante é que chegou aqui. Depois a galera decide. Deixa eu desbloquear essa sandália aqui do Gustavo Lima. O que é que a gente ainda tem aí, Tati? Ó, tem mais uma sandália aqui, viu, Luísa? A Luísa e a tia Fernanda, ó. Não deu nas gêmeas. Nenhuma das sandálias, tá bom? A gente vai separar aqui a Tati. Com a mãe dela eu vou conversar pra saber o que vai ser. Mas deu no pé da Tati e vai dar no pé da Conceição também. É o quê? Olha! De quem é isso aí? Isso daqui parece que é... Da bebê. Da bebê? É da bebezinha, da princesinha. Meu Deus, até ela ganhou presentinho. Ó. E esse daqui também é pequenininho. É, pequenininho. É dela também. É. Beleza, vou guardar aqui da princesinha. Ó, é o Guilherme chegando aí. E esse? Olha aí, galera. Rapaz, fica aí, não tira não. Fica aí, fica aí, fica aí. É satiara? Satiara aí você também não tem identificação. Vocês vão dividir entre si. Colocou na cabeça, Tati? Coloca essa daqui, pra você ficar uma princesa completa. É grande demais. Você sabe colocar? Sabe? É grande. É grande. Nossa, essa é bonita, né? Essa aí parece uma princesa. Pronto. O que é que a gente tem mais aí? Olha. Coisinhas de criancinhas. Brilho. Brilho. O que mais? Um coisinho. O que mais? Isso aqui vocês duas vão dividir, tá bom? Guarda lá. Esse aqui é pra mim, que ela gosta. Esse aqui é pra mim. Esse aqui é pra mim. Aê. Guarda lá, guarda lá. O que é que a gente tem mais aí, meu povo? Caderno de colorir. Tá bom? Para meninas lindas. Eu vou ficar pra mim. E tem adesivo. Esse aqui é adesivo, né? Ah. Ó, esse aqui. Vou ficar? Esse aqui é adesivo, meu Deus. É, esse aqui é adesivo, viu, gente? Então vamos fazer o seguinte. Uma pra você. E esse aqui é pra quem? Pra pintar. Nossa, é pra pintar também. Gostaram? Sim ou não? Sim! Guarda pra lá também. Pode ir guardando. Temos o último pacote dentro dessa caixa. Tati, por favor, passa a abertura. Isso aí, gente. O que é que tá escrito? Cada um de a casa. Tem algum bilhete aí? Cada um de a casa. É? Eu acredito que são para os três maiores da casa, né? Olha que cor linda, gente. Meu é esse? Meu é esse? Meu é esse? Depois a mãe vai verificar. Quem é quem? Quem é que fica com o quê? Tá bom? Gente, vamos dar umas palmas para a tia Fernanda e para a tia Lu. Todo mundo gostou? Sim! Olha, agora a gente vai fazer o seguinte. As gêmeas vão lá dentro também trocar de roupa. Eu queria falar uma coisa para a tia. Hã? Muito obrigado pela roupa e pela toalha a todos. Aê, é isso aí. Gente, palmas. Maravilhoso. Parabéns, Guilherme. As gêmeas também vão trocar de roupa lá dentro. Tá bom? Deixa eu levar isso aqui para a mamãe. E a mamãe vai dizer quem é quem. Pessoal, esse último pacote aqui foi enviado pela Eury. Tá bom? Foi enviado pela tia Eury especialmente para a Tati. Ela já viu? Ah, não acredito nisso não. Essas meninas. Obrigado, Eury, pelo carinho de sempre. Tamo junto. E tá aqui o seu presente. Faça a abertura aí. A gente quer saber o que tem aí dentro. Todo mundo quer ver qual é o presente dela. Bora brilhar. Tá todo mundo curioso. Vai tirando de um por um. Vai tirando de um por um, hein? Tam, 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 tam. Tam, tam, tam. Tam, 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 palmas! Deixa eu ver o que que é. Mostra aqui para o pessoal. Deixa eu ver aqui, Guilherme. Deixa eu mostrar aqui para as pessoas. Isso aqui, galera, é papel. Papel para desenho, tá bom? As folhas sulfites para desenho. Então a gente já sabe que é um material de desenho para essa artista especial. Tem mais o que aí? Tem mais umas cores. É o mesmo? Ai, que legal. Mais um loco Aí, galerinha As meninas já estão denunciando Tudo que tem dentro do pacote, mas é assim mesmo Deixa a Tati mostrar Meu Deus do céu, a outra já estava com ele na mão Muito, né? Muito, muito lápis Bota aqui, deixa a Tati apresentar os presentes dela Rapaz, você já ganhou os presentes de vocês Bota aqui dentro, Guilherme Tati, apresenta aqui Para a câmera, o que é isso? Esse daqui é lápis de cor de fazer a pintura do desenho Esse daqui é o apontador Esse daqui eu acho que Que é a borracha Borracha, né? Certo Isso aqui Me dá aqui, deixa eu guardar esses aqui Esses lápis são especiais demais, hein? Trinta e seis lápis Tá bom? Borracha Esse daqui é lápis de desenho Lápis de desenho, né? O lápis preto Correto? Eu agradeço a tia Eury Por ter me mandado os materiais E também a tia Luísa e a tia Fernanda Que me mandou as roupas para meus irmãs Para meus irmãos E as tiara E a toalha E a toalha Coloca o look Que nós vamos fazer o desfile Tá bom? Sim ou não? Sim! Vamos aguardar Galerinha, olha só Todo mundo de roupinha nova Só não a Conceição Que ainda não provou o look dela Porque estava cuidando da pequena Tá um pouco doentinha Enjoadinha por conta da vacina Ah, meu Deus Mas vai dar tudo certo São reações Fique tranquilo É, fica tranquilo Tá bom? Todo mundo gostou da roupinha? Sim ou não? Sim! Que maravilha Gustavinho perguntou pra mim Se era roupa de igreja Não foi? É, pra você usar em qualquer lugar Na igreja Deixa eu ver Isso Faz o giro pro tio ver Gira? Gira Gira o corpo assim, ó Vai Vai? Ê Cadê a outra? Deixa eu ver A que tá de rosa Faz o giro Ê Maravilhoso Ó o look da Tati também Arrasou Certinho? Gente, eu queria ler aqui Antes de finalizar Uma mensagem pra vocês aqui Essa mensagem é especial pra Tati Né? Quem mandou pra você Foi a Eurique Mandou esses presentes de desenho Ela falou assim pra você Foca aqui na Tati Aproxima na live Presta muita atenção O que a Eurique vai dizer pra você aqui Através dessa Ela pediu pra gente imprimir essa carta Mas não consegui imprimir a tempo Então vamos lá Oi Tati Eu amei conhecer você E a história de sua família Mas hoje minha conversa É só com você Acredite Você tem talento Você tem dom Pode E deve Explorá-lo Ao máximo Meu filho desenha Desde a vida toda Tenho muitos cadernos guardados Para ele sempre ver o quanto Evoluiu Hoje ele desenha no notebook Mas não abandonou o papel Ele tem 17 anos E quer trabalhar com algo de desenho Na área de computação E como eu sempre disse pra ele Hoje digo a você também Se você quiser de verdade Você consegue Guarde seus rascunhos Não pense que são feios São apenas O que você consegue agora Aos poucos Você vai evoluir Por causa deles Crescemos E aprimoramos nossos dons Treinando Errando E insistindo Tá bom? Isso que ela manda dizer pra você E eu compartilho também Do mesmo pensamento Tudo que você quiser fazer na sua vida Você é capaz Desde que não desista Tenha orgulho Dos seus radiscos Dos seus desenhos Que vocês chamam de desenho feio Porque lá na frente Você vai olhar e vai ver De onde tudo começou Tá bom? Tranquilo? Obrigado, Eury Pelo carinho Pela mensagem maravilhosíssima Gente, eu queria agora Que vocês Cada um de vocês Agradecesse as pessoas Vamos começar pelo Gustavinho Gustavinho É hora de dizer Obrigado Obrigado Oti Jesusi Ingrid É hora de dizer Não, não sou Ingrid Não Mimi É hora de dizer Obrigado Obrigado Por quê? Pela roupa Oti Ingrid É hora de dizer Obrigado Obrigado Pelo quê? Pela roupa E pelo que mais? Pelo batom E pelo que mais? Pela tiara também? Mas que pisciais é mais fofinha Tati É hora de dizer Muito obrigado Obrigado Pelos Presentes Pelo material De desenhar E também as roupas E as toalhas E as toalhas E as sandálias Show de bola Conceição Então é hora de dizer Obrigado Eu quero Agradecer muito As pessoas que mandaram Esse presente Para meus filhos Para mim Até para minha pequena Mandaram Eu agradeço muito Que Deus abençoe E que te dê Muita graça E abençoe muito Muito para Continuar Tendo um coração Tão bom Que maravilha Só agradeço Guilherme É hora de dizer Muito obrigado Muito obrigado A todos Principalmente a mulher Que mandou Esse presente E também Para vocês Que maravilha Agradeço demais O carinho Tamo junto Tamo junto Vamos se preparar Para dar o tchauzinho Todo mundo aí A câmera vai afastando Atenção Atenção Todo mundo olhando Para cá Para o tio Atenção 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 Olha para cá Ainda não No 3 1 Todo mundo Viu 1 2 3 Tchau